Música Ultrapasse, ultrapasse, ultra, ultra, ultra Ultrapasse, todos os limites, desafiando todos os convites É preciso derrubar o obstáculo, antes que alguém venha e acabe o espetáculo Inevitável, problema todos bem, só basta decidir quem enfrentar ou ser refém Os que disseram que você não ia ser ninguém, agora eu rezo pedindo pra ser igual também Felicidade me dizia, um golpe é mais, um golpe é menos, eu te encontro qualquer dia Autoestima acreditar que você chega, a chance é uma só, por menor que ela seja Se resistirem é que pensam em lutar, se insistirem é que vão continuar Se resistirem é que deixaram de sonhar, mas se insistirem é que aprenderam Superar, 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 superar Superar, superar, superar Sempre quebro todas as barreiras Ser humilhado nem de brincadeira Talvez contraditório dizer nesse momento Não tenha tanta pressa, não perca tanto tempo Sonhos vão, como chuvas de verão Ilusão, eu amo e decomposição Levante e siga adiante Você pode conquistar tal que está fora do alcance Que nada vale o teu espírito Nem o fracasso, nem o cansaço, nem o passo mais difícil Ei guerreiro, como está a preparação? As ruas vão escolher só os melhores pra missão Se resistirem é que pensam em lutar Se insistirem é que vão continuar Se desistirem é que deixaram de sonhar Mas o que assistirem é que aprenderam a superar Supera, supera, supera Supera, 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 supera Tchau, tchau.